O diretor da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente explicou que a abertura das comportas foi o primeiro passo para as obras de desassoreamento do Parque Municipal Joaquim Teodoro de Oliveira. O primeiro passo que inicia as obras de desassoreamento e limpeza e manutenção dessa sedimentação é abrir as comportas que estão sendo iniciadas hoje, dia 11 de março. É um procedimento um pouco lento, as comportas abrem mais ou menos uns 30, 40 centímetros, que dá uma vazão ideal para que não ocorra nenhum dano ambiental que não exceda essa vazão para não danificar o leito do rio original. Segundo Adriano Camargo, serão cinco meses de trabalho duro para devolver o parque em boas condições de uso aos mauroenses. Em torno de 35 mil metros cúbicos de material orgânico deverão ser retirados de dentro do lago. Além da limpeza do lago, o parque municipal passará por uma revitalização completa, garantiu o diretor da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Ao todo serão gastos nas obras 600 mil reais, oriundos do governo estadual. Na sequência, após fazer a vazão ideal, que na quarta-feira a equipe que ganhou a licitação pelo Instituto das Águas, Águas Paraná, vai estar aqui presente e eles vão fazer a medição para iniciar assim a escavação. Como que é feita isso? Há o acesso ao lago através de caminhões e equipamentos de tratores, pacarrecadeiras, escavadeiras, que vão fazer a parte mecânica mesmo, que é escavar a sedimentação e estar colocando nas caçambas de caminhões para que de futuro elas vão ser acomodadas, acondicionadas toda essa sedimentação na antiga pedreira da Coduza. E será feito também um canal para que toda aquela parte líquida que fica da sedimentação para o canal do Rio do Campo.